Tá lá o Diego Souza no gol? Calma, rubro negro. No domingo ele foi bem, mas vamos combinar que foi uma emergência. Com o Magrão machucado, o goleiro é o Danilo Fernandes. O Danilo já vem, as vezes que jogou esse ano se portou bem, passou segurança ao time, né, é tocar o trabalho e aguardar a volta do Magrão. Isso até já se sabia. A dúvida da torcida é se o Esporte fica ou não na Copa do Brasil. Até então não foi passado nada pra gente. Nenhum diretor, o presidente particularmente não veio reunir e disse qual prioridade a equipe, o clube vai seguir. Pra apimentar mais a discussão, a gente fala de os valores. Na Copa do Brasil, o Esporte já colocou no cofre mais de 1 milhão e 300 mil reais, se passar pelo Santos, em bolsa mais 690 mil. A premiação da Sul-Americana ainda não foi divulgada pela Comebol, mas nela tudo se paga em dólar. Sem falar nas chances que o clube tem de jogar com equipes do futebol brasileiro e também gastar aquele velho portunhol pra divulgar a marca do clube pela América do Sul. Continuar na competição nacional e buscar o segundo título ou esperar a Sul-Americana? Essa pergunta ainda tá sem resposta no esporte. O que se sabe ao certo é que a equipe que enfrenta o Santos tem mudanças em relação ao time que enfrentou o Flamengo. Everton Pasco entra em cena em cada jogo da Copa do Brasil e o Matheus Ferraz não pode atuar. Devido ao Matheus não estar podendo jogar, eu tô ganhando a oportunidade. E olha que essa concorrência é entre amigos. É uma grande amizade que a gente tem fora de campo e dentro de campo também. Infelizmente tem que disputar posição, mas isso é normal, natural, a gente encara com naturalidade. A baixa fica por conta do atacante Samuel. Tá vetado, com dores na coxa direita. Time pronto? Não, senhor. O professor ainda tem uma dúvida. Elber com desgaste muscular foi poupado do treino. Elber, o cansaço dele não tá tão extremo que ele não possa ir ao banco, por isso a dúvida. Então a gente vai esperar. Se ele não jogar, ele é a minha opção de banco, com certeza. Classificação, sul-americana, o que é mais importante? Tudo vai ter que esperar um pouco mais. De certeza mesmo é que o jogo é pela Copa do Brasil, o Santos é o adversário. E ninguém quer perder na Ilha do Retiro.